Ok, vai. Faça outra vez que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar, que a vida começasse agora e o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver. Oh, 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 Rock'n'Rio Oh, 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 Rock'n'Rio E assim a gente constrói a nossa trilha sonora, que marcou o nosso passado e o futuro a partir de agora, um sonho que é real e ele seja de dor pra deixar o ódio de lado e falar um pouquinho de amor. Todos numa direção, uma só voz numa canção, todos num só coração, um céu de estrelas. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver. Que a vida começasse agora, que a gente não parasse mais de se amar, de viver. Oh, 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 oh Obrigado, valeu!